Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o Império Romano. A chegada ao poder de Otávio em 27 a.C. representou o desfecho do processo de crise da república e da concentração de poderes nas mãos de ditadores e generais romanos. Submetido ao poder imperial, o senado conferiu a Otávio o título de Augusto, ou seja, divino entre os homens. A partir de então, a condição de divinidade passava a ser atribuída ao imperador, que assumia também a chefia da religião romana, como sumo pontífice. Todos os imperadores tornaram-se Césares, denominação que passou a ser utilizada pelos sucessores de Otávio. O imperador tornava-se assim o centro do poder romano. Mantiveram-se as eleições dos magistrados e as reuniões das assembleias, bem como o controle e a administração do senado sobre determinadas províncias. Mas na prática, o senado estava subordinado aos imperadores. As riquezas geradas pelas conquistas permitiram ao imperador Otávio revestir a cidade de Roma com obras feitas de mármore. Permitiram aos seus sucessores identificar várias obras públicas por todo o império. Nos muitos arcos de triunfos, eram registradas homenagens aos imperadores romanos e às grandiosidades de Roma. Erguiam-se uma arquitetura do poder. Arquedutos Sistemas de esgoto Estradas Termas Portos Amfiteatros Fóruns Arenas Templos Obeliscos E os arcos de triunfos. O apoio da grande massa empobrecida de Roma aos imperadores era obtido através da distribuição de cereais e da promoção de jogos que aconteciam entre as muitas arenas do império. Chegou-se a estabelecer 159 feriados, dias de festividades, nos quais eram travadas as competições e exibições. O coliseu, palavra que significa colossal, construído entre os anos 70 e 82, tornou-se um dos grandes símbolos da Roma Antiga. Podia brigar até 45 mil espectadores. Ocorriam ali combates de gladiadores, execução de criminosos por animais selvagens e a encenação de batalhas históricas e mitológicas. O coliseu foi expressamente construído para o divertimento dos romanos como um todo e dos plebeus em especial. Para as elites romanas, esta seria uma excelente maneira de manter a plebe sob controle do Estado e venerando seu imperador. A partir do governo de Otávio, ocorreu uma diminuição das conquistas territoriais e do expansionismo romano. De certo modo, as fronteiras estabeleceram-se e com isso também diminuiu-se o poder dos generais, fonte de instabilidades políticas durante a república. A Pax Romana era, na verdade, uma paz armada. As legiões ocuparam-se da defesa das fronteiras, contra agressões e invasões de diversos povos e da pacificação de províncias onde houvesse revoltas e rebeliões. Outro emblema da cultura greco-romana eram as esplendorosas cidades, como Atenas, Alexandria, Cartago e Roma, que pela primeira vez, unidas sobre um único poder imperial, eram a expressão de uma rica cultura urbana. Roma, a mais importante cidade do Mediterrâneo, possuía quase um milhão de habitantes no século III. Cerca de um quarto destes eram escravizados, o principal símbolo do Império. A estabilização das fronteiras com a Pax Romana praticamente definiu os limites geográficos do Império. A consequência dessa estabilização foi a diminuição gradativa da oferta de escravizados. Isso afetava o mecanismo de reprodução do sistema escravista. As conquistas forneciam, além de mais terras e riquezas, um suprimento regular de escravizados com os prisioneiros de guerra. Algumas campanhas militares continuavam a fornecer escravizados. Havia também um comércio escravista praticado por povos germânicos, que vendiam seus prisioneiros aos romanos ao longo das fronteiras do Império. Mas essas alternativas para a reposição de mão de obra foram insuficientes para atender às necessidades do sistema escravista. No final do século II, um cativo custava, em média, dez vezes mais do que no século anterior. Os aumentos seriam contínuos e afetariam toda a economia. O século III foi marcado por uma grave crise. O aumento geral dos preços provocou uma diminuição das atividades mercantis. Em lugar da utilização das moedas, ocorria um retorno à prática de trocas de produtos. Havia uma regionalização das atividades produtivas, a economia tendia a tornar-se local, e o grande comércio, característico do poderio romano, enfraquecia-se. Além do mais, havia dificuldades para o abastecimento das grandes cidades, e das tropas situadas nas fronteiras do Império. Insurreições militares, rebeliões de escravizados, revoltas de camponeses e banditismo completavam o quadro de desorganização social desse período. A esse cenário, viria a se somar uma série de invasões e ataques dos povos situados além das fronteiras romanas. Germânicos, persas e berbéri, puseram em xeque o sistema defensivo do Império. Uma acentuada queda demográfica acompanhou a crise geral. Estima-se que o Império contasse com cerca de 44 milhões de habitantes ao final do século II. 200 anos depois, a população não ultrapassava 36 milhões. Uma queda de 20%. As cidades greco-romanas eram o centro da vida política, da cultura que se expandiu pelo Mediterrâneo. A economia rural sustentara o esplendor urbano, mas tal situação começava a alterar-se a partir do século III. As invasões haviam castigado as cidades, áreas de riquezas concentradas. As crises de abastecimento e o banditismo também afetaram mais intensamente os núcleos urbanos. Como resultado, a partir do século III ocorreram processos de fuga da população das cidades para as áreas rurais, denominado ruralização. Acentuava-se cada vez mais a regionalização da economia e também do poder. Com isso, o Estado arrecadava menos impostos. Os ricos refugiavam-se em suas grandes propriedades e armavam clientelas para sua proteção. Fugido das cidades, cidadãos pobres e suas famílias colocavam-se como clientes sob a proteção desses romanos poderosos, um círculo vicioso que reforçava as relações pessoais de dependência. O poder público enfraquecia-se, enquanto os poderes privados se fortaleciam. O Império Romano foi abalado também por uma desafiadora onda de guerras civis e golpes de Estado ao longo do século III. Em cem anos, sucederam-se vinte e sete imperadores. A instabilidade política, aliada às invasões, exigiram reformulações do Estado Romano. O contingente militar foi duplicado com a incorporação de invasores germânicos e com a ampliação de efetivos romanos. Isso representava um aumento maior das despesas públicas e, consequentemente, a necessidade de maior arrecadação de impostos. No entanto, quanto maiores eram as tentativas de recolher impostos, maior tornava-se a tendência à fuga dos cidadãos das cidades, onde o controle do Estado era mais eficiente. Uma profunda transformação também estava em curso. O escravismo era abalado internamente pelo crescimento de uma nova relação de trabalho, o colonato. O colonos podia ser um ex-cidadão urbano que fugiria das cidades e colocara-se sob o controle de um grande proprietário de terras. Tornava-se um camponês dependente, pagando pelo arrendamento de um lote de terras em dinheiro, em produtos ou prestando serviços para o proprietário. Possivelmente, pequenos proprietários rurais também tenham sido obrigados a se vincular aos mais poderosos nesses séculos de instabilidade social. Em troca de proteção para suas terras, estariam obrigados a algum tipo de prestação de serviços ou pagamento de taxas. Outra fonte para a formação do colonato tinha origem na própria escravidão. Diversas revoltas, sabotagens e resistências marcaram as relações entre senhores e escravizados. A manutenção do escravismo requeria um Estado forte, capaz de garantir a dominação social. As leis ofereciam a legitimação ideológica, mas a força militar garantia o poder repressivo necessário para a intimidação e punição dos cativos. No século IV, foram tomadas medidas decisivas para o futuro dos romanos. Em 330, o imperador Constantino transferia a capital do Império para a cidade de Bizâncio, antiga colônia grega, na parte oriental dos domínios romanos. Com isso, favoreceu a tendência em dividir o Império Romano em duas grandes áreas, a oriental e a ocidental. O deslocamento geográfico do poder era o reconhecimento de que a crise do escravismo afetara principalmente sua área ocidental. Constantinopla, como viria a ser conhecida a nova capital, era mais fácil de governar que a tumultuada Roma. Situava-se numa região onde, além das dificuldades econômicas serem menores, havia uma tradição teocrática de poder desde o domínio macedônico. Na parte oriental do Império, o escravismo nunca se tornou um modelo de produção dominante. Predominavam as pequenas e médias propriedades de produção familiar com a utilização de pessoas escravizadas. A elevação do preço dos cativos não teve o mesmo impacto nessa região mais populosa e de economia mais dinâmica. Enquanto o Ocidente desmoronava com as invasões e a crise interna, o Império do Oriente sobreviveria até a metade do século XV com o nome de Império Bizantino. Desde o século III, o Estado Romano se mostrava debilitado. A pressão dos escravizados contra a sua dominação provocou não apenas novas revoltas, como também estimulou mudanças nas relações sociais. O controle social por parte dos proprietários era facilitado por medidas que ofereciam aos escravizados uma melhoria nas suas condições de existência. A tendência geral apontava para a manutenção da escravidão, mas com os escravizados recebendo terrenos no interior ou as margens dos domínios. Mantinham suas obrigações de trabalho, mas poderiam retirar sua subsistência desses pequenos lotes. O enfraquecimento do Estado Romano representou uma mudança significativa em relação a uma das principais características do mundo clássico, a retração do poder público em favor dos poderes privados. O enfraquecimento do poder central, a regionalização da economia, a ruralização e a transformação das relações sociais escravistas revelavam que um novo sistema estava em gestação. O colonato não substituiu o escravismo do Império do Ocidente, mas o seu desenvolvimento apontava para o início de uma transição econômica que só iria se completar em torno do século IX. A situação nos séculos IV e V apresentava para o escravismo em declínio, mas ainda como base da economia ocidental. Em torno dessa base, multiplicavam-se relações de dependência entre proprietários e trabalhadores livres e semilivres. Nos séculos IV e V, novas invasões germânicas demonstravam a fragilidade do Império. Em 476, o jovem imperador Rômulo Augusto perdeu suas insígnias imperiais para Odoroacro, um comodante germânico até então a serviço de Roma. Era o fim do Império Romano. À medida que o Império Romano se deteriorava, crescia uma nova religião de origem oriental, que expressava cultura helenística em sua composição. Escritos sagrados dos hebreus, elementos da cultura grega e aspectos da moral e aspectos da moral estoica, desenvolvida no interior do mundo romano. Os livros do Tanáque hebraico viriam a se constituir no Antigo Testamento da religião cristã. Nesses livros, narrava-se a história do povo judeu desde a criação e estabeleciam-se as profecias, referências à vinda do Messias, o Salvador, que os cristãos identificavam como Jesus. Os elementos da cultura grega, além da língua, através do qual o Novo Testamento foi registrado originalmente, envolviam gêneros da retórica grega, como os Evangelhos, as Espístolas e os Atos. O estoicismo, originário da Grécia, do século III a.C., teve forte influência em setores letrados romanos, a partir do início do Império, sobretudo com o filósofo Sêneca. Nos séculos I e II, ao desenvolver os princípios de que os seres humanos deveriam praticar a virtude para sua realização e felicidade e ter comportamentos moderados em relação ao prazer, autores estoicos defenderam a castidade e criticaram o comportamento considerado imoral de setores da sociedade romana. Com esses elementos, o cristianismo oferecia respostas mais efetivas aos anseios surgidos da crise do século III, com soluções confortadoras para os problemas da vida e da morte. afinal, apesar dos sofrimentos terrenos, haveria uma compensação a ser alcançada pelos justos e virtuosos, o reencontro com Deus e a vida eterna. Essa relação mais próxima com Deus, que amparava nos momentos de privações e o estabelecimento de uma comunidade solidária de fiéis, forneceram coesão aos seus integrantes. A nova religião, centrada no exemplo de Jesus Cristo e em seu amor pela humanidade, atraiu, sobretudo, pobres, marginalizados e escravizados. O sucesso do cristianismo deu-se também pelo fortalecimento da igreja. Aproveitando-se da ampla rede de estradas e da articulação no interior do Império Romano, os ativistas cristãos puderam difundir suas crenças no mundo mediterrâneo. Até mesmo a divisão administrativa do Império Romano foi aproveitada pela igreja, que se baseou nela para organizar o seu clero. A esta altura, a expansão do cristianismo começou a preocupar as autoridades romanas, com o aumento considerável do seu número de fiéis. Crescia entre alguns romanos o sentimento de que alguns cristãos eram inimigos da ordem social, pois pregavam a fidelidade a um único Deus e não ao Imperador de Roma. Repudiavam os deuses do Estado e recusavam-se a considerar como deuses os imperadores. O cristianismo criaram um problema político e alguns imperadores passaram a promover perseguições sistemáticas. Apesar de todo o terror que espalharam pelo território romano, as perseguições acabaram por fortalecer as comunidades cristãs e ampliar o seu prestígio, dadas as notícias de resistências e sacrifícios dos seus mártires. A principal mudança política do Império Romano ocorreria em relação ao cristianismo, antes mesmo da transferência de sua capital para o Oriente. Em 313, pelo Edito de Milão, era concedida a liberdade de culto aos cristãos. Em 380, o Edito de Tessalônica tornava o cristianismo a religião oficial do Império. Em 391, os cultos pagãos passaram a ser proibidos, seus templos foram fechados e seus seguidores perseguidos. Estabelecia-se uma nova sacralidade para o poder no lugar do desgastado título de Augusto, pelo qual o imperador era divinizado, governava-se agora em nome de um Deus único. O prestígio do cristianismo viria a oferecer apoio político para o Império, mas a incorporação da estrutura da Igreja ao Estado ampliou ainda mais o número de funcionários da burocracia. Se em termos políticos era um ganho considerável, em termos econômicos representava mais gastos públicos. O desmoronamento do Império Romano em 476 d.C. é o aspecto mais visível da transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Sem dúvida, há uma transição política verificada pela substituição do poder imperial por uma série de reinos germânicos, mas há outros processos constituindo-se nos porões dos edifícios romanos. Uma transição social e econômica marcada pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil. Uma transição linguística caracterizada pela combinação do latim com as línguas germânicas. uma transição religiosa evidenciada pela difusão do cristianismo e pela presença de outras religiões. bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto